A Escola Secundária Paralelo Fatometa se muda na Arambá Escola Secundária Abrigo Cairala Xanana Guzmão. Coordenador da Escola Secundária Paralelo Fatometa Dili, Manuel da Costa Teten, decisão muda a escola de Arambá Fale Abrigo Cairala Xanana Guzmão, Iniciativa Rússia Autoridade Local na Comunidade e a Área Escola, no reto na aceitação Rússia Autoridade de Escola. Manuel, a proposta de muda na Arambá Escola Autoridade Local no Escola Nyen, apresenta o Ministério da Educação no reendete onde a decisão do governo. A Nyen é na U$C, mas na escola. A Nyen é na autoridade local. O Sepsu, o Sepsu, o Sepsu, o Sepsu, a Nyes, o nosso autor, o principal. O autor principal vai fazer, mas a iniciativa. E o Sepsu proposta do Ministério da Educação. Há um salão e recebem a saúde da minha sala, e a saúde da minha sala, e o ministério da Educação, e eu, eu não sou a mãe da manorina, eu pronto, nós somos funcionários públicos, eu, a autoridade local, dependendo do ministério, o que decide. O ministério, se decide, se decidir, ele vai, 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 Amém. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA